Quanto custa? Essa é a pergunta mais feita pelos nossos clientes. Por isso, vamos fazer uma série sobre quanto custa, qual o valor de uma piscina pronta para nadar. Vamos passar os valores para fazer piscina de diversos tamanhos e modelos. Piscina de vinil, piscina de fibra, piscina de concreto, de alvenaria e mais. Nessa série, você poderá enviar para nós uma imagem de uma piscina para o e-mail contato.mirandaleal.ente.br que vamos deixar aqui na descrição desse vídeo. E vamos selecionar os mais interessantes e vamos mostrar quanto custa para fazer essa piscina aqui no nosso canal. Vai ser top! Vamos mostrar quanto custa o brinco da princesa. Nossa, que barangos, né? Barangos, né? Vamos mostrar esse spa aqui, ó. 3x3x1 de profundidade. Bora para o vídeo? Mas antes, deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Bora lá? Para facilitar, vamos dividir esse orçamento em projeto, material, mão de obra e equipamentos. Projeto. Este é indispensável, não tem como fugir. Quer que funcione, contrate um projeto. Ele é o que vai garantir a sua tranquilidade durante a obra. O projeto estrutural com consultoria sai a 2800. O engenheiro vai analisar o tipo de solo, se for uma cobertura, ele vai calcular se a laje aguenta, se ela suporta, enfim. Vai te dar toda a tranquilidade que você precisa. Projeto hidráulico e elétrico. R$ 2.700. Neste serão dimensionados todos os equipamentos para o seu spa. Com ele você terá certeza de que tudo vai funcionar da forma correta, com segurança e eficiência. De projeto você vai gastar um total de R$ 5.500. Esse é o preço da sua tranquilidade. Mão de obra. Se você contratar um pedreiro com bons instaladores para fazer a armação da ferragem, a concretagem da laje de fundo, a alvenaria das paredes, o chapiscamento, o reboco, deslocamento de materiais, passagem de tubulação, impermeabilização e revestimentos. Você vai gastar em torno de R$ 8.500 se for uma partida convencional e R$ 9.100 se for em pedra natural como esta. Lembrando que este spa, em especial, foi revestido por dentro e por fora. Material. Estamos falando de tudo. Concreto, cimento, areia, ferro, que neste caso deu 220 quilos de aço. Impermeabilização da linha Proof 100, Proof 500 da MC Balchemy dá um total de R$ 6.000. Toda a parte de tubulação e conexões, além da elétrica da casa de máquinas, quadro elétrico, distribuição, fica em torno de R$ 7.500. Chegamos na argamassa e revestimentos. Não erre nesta parte. A argamassa tem que ser específica para a piscina. E mais ainda, específica para o tipo de revestimento que você vai instalar na sua piscina. Se você revestir com pedra natural, como neste spa, neste você vai usar 27m² de revestimento e gastará em torno de R$ 5.000,00 já com argamassa específica para a piscina. Agora, se você revestir com um revestimento de até R$ 40,00 por metro quadrado, você gasta um total de R$ 1.464,00 também com argamassa inclusa. Equipamentos. Vou aqui falar de equipamentos tops, que não vai te dar dor de cabeça. Neste spa tem um conjunto de filtração V20 da Veigo, com uma bomba também da Veigo de 1 terço de CV, já com areia que fica em um total de R$ 1.200,00. Para a hidromassagem, usamos uma bomba de 3 CV da Sodramar, que fica em R$ 2.780,00. E um sistema de aquecimento a gás, com uma bomba de 1 terço, fica em R$ 4.100,00. Instalamos dispositivos com a frente em inox da Sodramar. Dois retornos filtrados, dois retornos aquecidos, uma aspiração, dois drenos de fundo e seis bicos de hidromassagem. Valor total R$ 1.700,00. Ou seja, de equipamentos, você vai gastar, já com o sistema de aquecimento do spa, um total de R$ 10.560,00. Este spa top dos tops, com tudo completo, com material, mão de obra e equipamentos, com tudo mesmo, fica em R$ 31.874,00. Se for feito com uma cerâmica, de até R$ 40,00. Se ele for feito com um revestimento de pedra natural, fica com um total de R$ 35.470,00. Agora você tem uma noção da realidade e não se engane, o preço não vai fugir muito disso. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!